Em destaque no bloco desse programa, o meu dia a dia, o workshop da noiva mineira Casa Orla. Karine Lara, diretora da Disney's Eventos Corporativos e Marketing, recebendo em grande estilo. Melhor do que eu falar é rodar o VT, vamos lá. O meu dia a dia é um evento para noivas e a gente tem fornecedores, os melhores do mercado. É feita toda uma pré-seleção, uma avaliação criteriosa para que as noivas tenham segurança na hora de contratar esses fornecedores. A gente tem todos os tipos de fornecedores, vai desde doce, vestido, até mesmo apartamento, tratamento estético, odontologia. Um pouquinho de tudo que a noiva precisa para ficar bonita, ficar bem e fazer um casamento de sucesso. Então, nós trouxemos duas tendências. Uma para a noiva que casa durante o dia, que é aquela noiva mais praiana. E duas para a noiva que casa mais à noite, com aquela pegada mais noturna, com aquele olho mais marcado. Aí fica a gosto da cliente mesmo. Fizemos a moda beleza do desfile hoje, acontecendo aqui no Meu Dia D, no evento que está lindo, maravilhoso. E estamos aí, salão We Hair Makeup. Espero vocês para virem conhecer o nosso salão. Hoje no Meu Dia D, que é um dia para noivas e noivos, eu estou apresentando procedimentos estéticos que podem ser voltados para clareamento, limpeza, lentes de contato, facetas, alinhadores invisíveis e diversos outros tratamentos que a gente pode fazer para os noivos e noivas sorrirem bem lindo no dia e ficarem bem com um sorriso radiante. Nós trabalhamos com doces gourmet e contemporâneos e buscamos levar para o evento não somente doces, mas despertar emoções através do chocolate. Nós trabalhamos com chocolate belga, então queremos levar essa emoção para os convidados e para os noivos. Então, para trazer essa energia dos doces, a gente veio com a decoração em tons vermelhos e maçalas e com pedrarias também em cristais.